Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, eu fiz uns stories, tá? Dublando alguns personagens. Assim, gente, eu não sei nada de dublagem, eu só imito os personagens na realidade porque eu acho super legal, eu adoro desenho. Vocês podem perceber que eu amo a Disney, então a maioria dos filmes da Disney eu, tipo, fico imitando, entendeu? E é uma coisa que eu gosto, e vocês pediram pra eu trazer pro canal um desafio da dublagem. E é esse o vídeo de hoje, tá bom? Se você já gostou dessa ideia, deixa o seu likezinho topper. É muito importante você deixar o seu like porque só assim o nosso canal cresce a cada dia mais! E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 200 mil inscritos! Sim, meu povo! Estamos rumo a 200 mil graças a vocês que são os meus toppers! E se você é novo por aqui, acabou de se inscrever no canal, deixa nos comentários hashtag sou topper que você já faz parte da nossa família, beleza? Então é isso! Bora pro vídeo! Então a primeira cena que eu vou tentar dublar, tá? É tentar só, galera. Vai ser... De Detona Ralph, ok? Tem uma cena que eu gosto muito da Vanellope fazendo um trato com o Ralph. E é essa cena que eu vou tentar dublar, ok? Curtiu toda a sua raivinha nervozeca? Vê se não torra! Olha, você quer a medalha, né? E eu quero a corrida! Eu pensei o seguinte... Você me arranja um carro novinho em folha! Eu ganho a corrida e pego sua medalha! Que que eu te ajude? É sério? Você só precisa quebrar umas coisas! Vai lá! O que me diz, amigo? Não somos amigos! Ah, qual é? Vai! Lentinho da mamãe! Toca aí, grande! Vai me deixar no vácuo? A anda, irmão! Gente fina! Camarada! Ai! Meu braço tá cansando! Trato feito ou não? Melhor ganhar! O próximo desenho que eu vou dublar, vou tentar dublar, é um desenho que a Mafê gosta muito e eu aprendi a gostar junto com ela, que é Bundo Bita, ok? Eu vou dublar o Bita, tá, galera? Oi, gente! Eu sou o Bita e estou partindo em mais uma das minhas aventuras pelo universo! Vocês querem vir comigo? Do Ré Mi Fa... Ui! Galera, esse é o Bita, um amigo que precisa de combustível para a nave dele! Nossa! Que nave linda! Mas a gente não tem gasolina aqui! E quem falou em gasolina? Calma, gente! Bita, essa é a Lila e esse aqui é o Tito! Oi, Lila! Fala, Tito! E esse foi o meu Bita, galera! Gente, eu adoro o Bita! Vocês não tem noção, eu fui já no show do Bita com a minha sobrinha. Sério, a gente ama muito o Bita. Então, esse foi o vídeo, galera! Essas foram as dublagens de hoje, tal. Eu, pelo menos, tentando imitar alguma coisa. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês gostaram, não esquece de sentar o dedo nesse like, porque só assim eu vou saber que vocês gostaram mesmo desse vídeo e poder trazer mais dublagens pra vocês. E também não esquece de se inscrever nesse canal, que a gente tá rumo a 200 mil inscritos! E também não esquece de compartilhar com algum amigo que você sabe que gosta de Disney ou de desenho e de dublagem também, né? De imitação, porque ele vai saber que o meu canal também existe, beleza? Então, compartilha com todo mundo que você conhece! É isso, meu povo! Um beijo! Fui! Fui!